um colibri, não sei se é filhote ou é a qualidade dele mesmo né muito bonitinho sempre tá voando aqui nesse pedaço aqui nesse trecho ali tem um jardim com as flores eu sempre vejo ali se alimentando néctar dessas flores aqui aí ó tô partilhando com vocês esse pequenino beija-flor um colibri foi embora tchau